Alexandre XRE300 E vamos usando aqui a CG 125, 125 não, 160 FAN O trânsito urbano de Recife Salve aí para o Laranja Mecânica, Queiroz S, Aliemotos E o Clebson Barros, duas rodas de estradeiro Cara, eu estou andando com essa moto aqui Deixa eu passar esse semáforo aqui A gente conversa mais Estou andando com essa moto aqui A 465 km Peguei ela com o tanque cheio E ainda tem dois pontinhos aqui É meu amigo Viu aí como é que o cidadão de carro faz Vai ficar na frente aí Vai atravessar na faixa do pedestre sem olhar Que tu vai para a terra de pé junto E aí cara, muito econômica essa moto Mas o negócio agora é elétrica É elétrica, meu velho Muito mais econômica ainda E aí a gente vai pegar a Via Mangue ou a Embiribeira Ou o Shopping Recife Vamos para a Via Mangue Se eu acertar o caminho, né Deixa eu fechar aqui A entrada de água do capacete Para não fazer barulho aí no microfone E aí, como é que está o som do microfone aí para vocês? Está legal? E aí Marcelo Faria? Salve aí para o Marcelo Faria lá de Salvador Gente finíssima Olha GS Recife e seus problemas sociais De um lado você olha Vem uma BMW GS E aqui, olha O pessoal precisando de ajuda Estamos na rua Antônio Falcão E aqui tem a plaquinha avisando da Via Mangue à direita Pegando a Via Mangue à direita E vamos sentido Shopping Rio Mar E aí 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 Bem, precisei frear O negócio é estar atento ao trânsito E usar Direção defensiva No caso aqui Pilotagem defensiva, né Aqui eu já estou na quinta marcha Toquezinho no acelerador Consumo baixo Tem rada ali na frente Para que correr, né Vamos curtir aí O dia de sábado Sábado aqui, né Que estou gravando Vocês aí eu não sei A radar de 60 Vamos passar aqui a 54 Possivelmente menos do que isso Porque tem uma diferença Da velocidade do painel Para a velocidade real Cara, eu estou comprando aí A EVS A Volts EVS E a intenção é Economia Eu gasto muito Porque eu uso a minha Verso 650 No dia a dia Casa, trabalho Qualquer lugar que eu vou Eu uso a moto Só que a moto grande, né Então a manutenção dela é cara Não é nem tanto gasto com gasolina Porque uma moto faz 22 km por litro Dá para Dá para aceitar Mesmo com a gasolina cara Mas O custo de manutenção Da Verso 650 É relativamente alto Especificamente Para quem está Com o salário Achatado Eu não tenho Aumento no salário Faz aí uns 4 anos E deu O que tinha de dar Então eu estou investindo Aí numa Volts EVS Para que o custo De manutenção anual Seja Muito baixo E ainda associando O custo com combustível Também muito baixo Que é a energia elétrica Ah, mas a energia elétrica Está aumentando Eu estou instalando Painéis solares em casa Então também vou ter um custo Bem baixo também Com a energia elétrica Porque eu vou ter Energia solar Colaborando aí Com o meu gasto De energia elétrica Aí tem a opção Também De pegar uma dessa Aqui Uma combustão 160 cilindradas Mas cara As revisões Na concessionária As revisões Obrigatórias Para que a moto Nos primeiros Mil A 3 mil Km Fique na garantia E as demais Para que a Concessionária Cubra com algumas Algumas promessas Lá É caro Cara Existe uma outra Que é baratinho Que é cento e pouco reais Mas tem revisão Dessa moto aqui Que custa Trezentos e pouco reais E você com a moto Dessa Você anda muito Você não vai deixar Ela em casa Você vai na padaria Você vai com a moto Você vai no trabalho Vai com a moto Mas na farmácia Vai com a moto Todo canto Então a quilometragem É alta Então vai ter Várias revisões Durante o ano E tem custo Custo alto Quando ela é nova Ainda vai Porque ela Quebra pouco Mas quando vai Ficando velha Aí dá problema No alternador E não quebra Só uma vez Quebra várias vezes Queima a lâmpada Do farol Que é uma beleza Eu já tive Já tive uma Cento e vinte e cinco E sei como é que é Então Aí estou indo Para Para a elétrica Aí tem uns canais Aí que Exageram Por exemplo A moto é lançamento Aí com certeza Vai ter Uns Umas falhas Aqui Umas falhas Ali Mas Virou Febre no YouTube O pessoal Fazer vídeo Polêmico Doa A quem doer Estraga A vida De quem estraga Ele quer saber De ter visualizações Então cara Eu não Sou nessa Dessa vibe não Aqui no Recife Chamei a mulher Para vir comigo Passear Ela não quis vir Então Ela assiste aí Os vídeos No canal Olha aqui O Recife Hoje o tempo Está feioso Está nublado Mas até agora Nada de chuva Dez minutinhos Vou dar um corte No vídeo aqui E acompanhe o canal Que vai ter mais vídeos Show